Já tem um tempo que K-poppers, pra quase que a grande maioria das pessoas, é pauta pra uma discussão sobre uma série de assuntos. Seja sobre idolatria, toxicidade ou até perigo de crianças na internet. Pra ser sincero, eu nem sei muito bem o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, porque eu quero muito só ficar aqui sentado na minha cadeira e conversar um pouquinho com vocês. Se você é um K-popper, uma K-popper, e não aceita uma visão de alguém que não entende nada desse mundo, por favor e por toda a gentileza do mundo, sério, se retira desse vídeo. Porque eu não quero ser mais uma vítima de um ataque cruel na internet, igual muitos criadores foram nos últimos tempos. Eu só quero falar como eu me sinto vendo tudo isso, e toda a imagem que tudo me passa. Então, se de alguma forma eu falar algum tipo de besteira, podem me falar aí nos comentários que, além de aprender, eu vou respeitar demais. Mas enfim, eu acho que eu não preciso nem contextualizar muito, porque casos antigos como o do Orochi, e o caso mais recente da Yasmin do canal Suavemente Comentado, são os melhores exemplos pra gente discutir a tamanha crueldade. Coisas que vendo de fora, e não entendendo absolutamente nada desse mundo, me assusta, sabe? Sério, eu fico com puta medo de falar sobre K-pop aqui no meu canal, porque eu sei que tem muito perigo de tentarem me cancelar por isso. Mas por sorte, todas as vezes que eu fiz algo aqui no meu canal, o lado bom da comunidade de K-pop viu o vídeo e entendeu demais. O que me deixou bem feliz pra ser sincero. Só que, ver que criadores que fizeram vídeos criticando atitudes de ARMYs, ou fandoms de K-pop, ou até então, fazendo piadas, ver que centenas e milhares de pessoas por simplesmente não concordar ou não respeitar, transformou essa ignorância em um ataque, me dá o medo que eu disse. Ataque na qual estão dispostos a destruir a vida da pessoa, só porque a outra pessoa não gosta, discorda, fez piada, ou criticou o grupo K-popers que as K-popers gostam, vai sei lá. Sendo que, pô, tudo é questão de respeito. As vezes eu posso falar uma coisa aqui, que você que tá vendo esse vídeo não concorde, mas o princípio de tudo não é me cancelar por isso, e sim manter o respeito, e se quiser dar sua visão sobre o tal assunto, ou tal coisa, falar com o tal respeito também. Isso daqui é o que faz a vida ter sentido. A gente tem que compartilhar ideias, compartilhar informações, mesmo que sejam elas coisas que a gente concorde, ou não. Mas mantenha o respeito pra dar e receber a informação, o assunto, enfim. Só que, infelizmente, não é isso que acontece na internet, e quase que muito menos em alguns grupos de K-pop. Por simplesmente não concordarem ou não respeitar uma crítica, uma piada, ou coisa do tipo, tentam, a todo custo, transformar a vida de quem critica em um inferno sem fim. Olha, Sam, eu encontrei um print do Anderson no Twitter, onde ele separou vários comentários maldosos desse caso mais recente da Suavemente Comentado, e eu vou dar uma lida pra vocês. Olha, eu não sei se todo mundo sabe, mas SMT é a mesma coisa que mandar uma pessoa acabar com a vida dela. Aproveita que você tem um canal no YouTube e faz uma live se emiteando, vagabunda. SMT em setembro pra nós ficar feliz. Já que você gosta tanto de monetizar tudo em vídeo, faz uma live se emiteando. SMT, vaca. A causa disso tudo foi por causa de vocês. Se nunca tivessem citado o BTS na vida, nada disso estaria acontecendo. Olha, eu acho que tá claro pra todo mundo aqui que isso já passou do limite há muito tempo, e eu não vou nem censurar o nome do pessoal que falou isso, até porque eles que colocaram no perfil público, então eles vão ter que aguentar isso, né? Sério, muita gente comentou várias coisas, e eu vou tá deixando aí na tela, passando todas pra vocês verem, e sinceramente, eu acho que esse pessoal só vai cair na real quando tiver uma consequência, sabe? Então, eu não vou me preocupar de censurar o nome. Tem até gente usando o símbolo do setembro amarelo pra fazer piada com isso, e eu sinceramente só espero que esse pessoal todo evolua como pessoa, sabe? Eu também não quero que ninguém daqui vá xingar eles ou coisa do tipo. Eu tô deixando os perfis só pra vocês denunciarem. Então, sério, não faz isso não, mano. O ponto que eu quero trazer pro vídeo é, pensando no lado de alguém que é fã de K-pop, que é ARMY, mas que tem o mínimo de senso, e eu sei como deve ser absurdamente triste demais ler esse tipo de coisa na internet, e ver que toda a imagem que constroem sobre ARMYs e K-pops, K-popers, eu não sei, é negativa, deve ser uma merda pra quem é o lado positivo da coisa, sabe? Porque, manos, não é porque a grande maioria das K-popers, que são extremistas e psicopatas ao ponto de torcer pra outras pessoas se matarem, que todos que gostam de K-pop e que pensam assim. Lendo alguns comentários de vídeos que eu vi sobre esse caso da Yasmin, do Orochi, é notório que tem gente que consegue respeitar opiniões, e mesmo que não concorde, não precisou se rebaixar a esse nível cruel que algumas pessoas se rebaixaram, saca? E é sério, velho, ver tanta coisa errada é horrível, mano, é muito ruim. E imagina pra esse lado bom da comunidade ver tudo isso e não ter força pra conseguir mudar isso. Deve ser uma merda, porque infelizmente o lado ruim virou a maioria. Mas pô, se o lado bom da comunidade de K-pop não fazer nada pra tentar mudar isso, seja, sei lá, falando, denunciando, expondo, logo, eu passo a acreditar que o tal lado bom, se não fazer nada, começa a fazer parte do lado ruim também. Então, sei lá, velho, eu não faço ideia de como mudar isso, de como fazer com que pessoas parem de ser tão cruéis. Mas se eu fosse pensar em alguma coisa ou algo pra começar, eu tentaria fazer o lado bom do K-pop mudar, silenciar, denunciar esse lado ruim, velho. Porque não dá pra deixar passar como se nada estivesse acontecendo, velho. Não dá, é muito cruel. Ver crianças, adolescentes, adultos mandando outras pessoas se matarem por idolatria, ou porque não conseguem respeitar uma opinião diferente, é um absurdo de horrível e preocupante. O mundo, ele já tá cruel demais. E ver que aqueles que eram pra ser o tal futuro, desejando que pessoas se matem, porque não concordam com atitudes do grupinho, dos meninos, ou que faz piada, ou que discorda, critica, me preocupa muito. Real, mano, tipo, eu fico realmente com muito medo e muito preocupado. E desculpa, velho, desculpa falar isso, mas, sei lá, o BTS ou outras bandas, simplesmente cagam pras pessoas que são tão cruéis assim, sabe? Até pras que se preocupam e são de boas. E que vai por mim, se eles soubessem da crueldade que as pessoas fazem com as outras, com toda a certeza do mundo, eles não iriam concordar. Então não, você não tá representando banda nenhuma, ofendam de banda nenhuma. E na real, pessoas que fazem essas coisas horríveis, só tão sujando toda a imagem dos tais meninos, que tanto fingem proteger, mas que na realidade, só usam disso pra destruir a vida de outras pessoas. O que fazem na internet, além de ser um absurdo, é um crime. Desejar que alguém se suicide, é um crime pesado. Sem contar, é claro, com todos os outros crimes que fazem, achando que tão fazendo justiça. Sendo que na realidade, tão cometendo mais crimes. Mas enfim, eu desejo forças pro lado bom da comunidade de K-Pop, porque do jeito que as coisas estão indo, se não mudar imediatamente, infelizmente, não vai ter mais volta. E não vai dar mais pra ter salvação. E deixo claro aqui que não quis fazer um vídeo crítica, um vídeo resposta, nem falar sobre nada em específico. E sim falar que toda essa situação, além de me dar tristeza, me dá medo. Porque é vendo casos como esse, que eu percebo que de verdade, as pessoas estão ficando cruéis. E, sei lá, se você é ARMY ou K-POPER, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você for desse lado bom da comunidade, como é ter que lidar com essa parte negativa da comunidade. Enfim, deixa aí nos comentários que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí